Essa é a minha filha, ela ia entrar no carro do meu irmão e ela achando que o meu irmão estava vendo ela foi tranquila, só que o meu irmão não estava vendo ela, acabou atropelando ela e se vocês prestarem atenção, a roda da caminhonete passa por cima dela. Essas são imagens de câmeras de segurança da minha rua, esse fato aconteceu em 2019, a minha filha estava com 21 anos, hoje ela está com 22 anos e se vocês prestarem atenção nessa outra câmera, a minha filha bate forte a cabeça no chão, apesar da gravidade do acidente, a minha filha não teve nenhuma fratura, nenhuma sequela, só raladinho o braço. Essa imagem vai servir de lição, nunca atravessa atrás de um carro, mesmo achando que ele está te vendo, e quem estiver dando ré, nunca acha que não tem ninguém atrás, vai sempre devagar, procura prestar bastante atenção.